Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui e nesse vídeo eu vou disponibilizar a nossa planilha folha de ponto. Eu vou deixar aqui na descrição da aula dois arquivos para você utilizar como folha de ponto. Um deles aqui no Excel e também um outro no Word para você não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dúvida caso você precise utilizar uma folha de ponto na sua empresa para fazer o controle de entrada, de saída, horas trabalhadas, horas extras dos seus funcionários, da sua equipe ou a sua hora própria. Então nesta aula você vai ter disponibilizado esses arquivos de maneira simples, resumida e arquivos fáceis de você editar e utilizar como você quiser. Antes disso eu já peço, deixa o curtir no vídeo aqui para mais pessoas receberem também esse vídeo e terem acesso a essas folhas de ponto 100% gratuitas e também se inscreva aqui em nosso canal Expert Curso que tem muito conteúdo bom, muito conteúdo 100% gratuito para todos vocês. Bora lá para o vídeo. Vamos começar aqui então com a planilha folha de ponto no Excel que eu já deixei ela extremamente pronta para você não precisar mexer em muitas coisas, perder tempo modelando, configurando, ela já está certinha. Você pode acessar o link aqui da descrição e baixar e apenas fazer as edições que você quiser, são arquivos totalmente editáveis. Vou mostrar como ela funciona aqui no Excel. Aqui embaixo nós temos a parte janeira, então mês a mês você pode controlar. Quando você quiser duplicar, botão direito, mover ou copiar, criar uma cópia. Aí você pode criar uma cópia, vai aparecer aqui a segunda. Você pode botão direito, renomear e colocar, por exemplo, aqui Fê Vereiro e assim por diante. Você tem mês a mês a sua planilha folha de ponto. Combinado? Vou excluir essa aqui e vou manter apenas em janeiro. Então nós temos aqui uma imagem, um logotipo da empresa. Se você quiser, você pode alterar aqui em inserir, ilustrações, imagens. Você pode alterar a imagem ou botão direito, alterar a imagem, você vai procurar uma imagem no seu computador. Aqui tem um espaço para você colocar o nome do funcionário. Se você quiser colocar mais ao lado nome, CPF, cargo, alguma coisa do tipo. Esta linha aqui eu deixei ela totalmente editável para você poder mexer e como vai funcionar. Então nós temos todas as colunas e nas linhas nós temos as datas. Peguei algumas datas como base do mês de janeiro, do dia 1 até aqui o dia 31. Então vamos supor que essa pessoa trabalhou na parte da manhã, entrou às 8 e saiu às 12. Lembre-se sempre, como é que eu estou digitando? 08.00. Perfeito? É importante colocar isso em todas as situações. Entrou às 8, saiu às 12, trabalhou 4 horas na parte da tarde, entrou às 13, saiu às 17, trabalhou mais 4 horas. Aqui no Excel já calcula o total. Então essa pessoa trabalhou 8 horas. E esta coluna aqui das horas extras eu deixei editável para a gente não ter nenhum problema quando você tiver turno da noite, alguma coisa do tipo. Então aqui, quantas horas extras? 0.00. Não tem nenhuma hora extra. Se for o caso, se você quiser preencher hora extra, é essa coluna que você pode fazer manualmente sem perder muito tempo, sem precisar ficar se aprofundando muito em forma, dando problema positivo, negativo. De maneira extremamente simples. Caso você não tenha, posso apertar um delete. Então todas as horas de entrada, de saída, seja na parte da manhã, na tarde ou na parte da noite, são totalmente editáveis. Por exemplo, aqui ó, se a pessoa tiver saído às 16, 16, 2.00, o meu total aqui já muda. Então quantas horas ela trabalhou nesse dia 1? Trabalhou 7 horas. Conforme eu vou mudando aqui o período, o total já está com uma fórmula aqui para calcular, perfeito? Os dias que estão em branco que eu deixei, que você também pode mudar os dias, pode mudar o mês, pode mudar tudo aqui nessa planilha. Considerei sábado e domingo. Normalmente vai ter sábado e domingo que a pessoa não trabalha. Mas vamos supor, a pessoa sábado vai lá trabalhar período noturno, turno da noite, entrou às 23, 23, 2.00 e saiu, por exemplo, às 8. Então 8, 08, 2.00. Então ela trabalhou 9 horas. Você vem aqui ao lado e coloca, ó, 01, 2.00, aperta o Enter, porque tem uma hora extra. Ok? Como eu falei, as horas extras aqui eu deixei totalmente editado, perfeito? Então aqui, ó, posso dar um delete aqui. Vamos deletar se você colocar o período noturno sem maiores problemas. Tá ok? E não tem mais muito segredo para você utilizar, você pode editar todos os campos, colocar só no total aqui que não precisa mexer. Se você clicar, você vai ver que já tem uma fórmula inserida com base nisso aqui, nesses campos, né? Se a pessoa trabalhou na parte da manhã, da tarde ou da noite. E aqui embaixo tem também o total, ó. Então aqui, ó, quantas horas a pessoa trabalha no mês? São 188 horas. Quantas horas extras? Vai somar tudo isso aqui, ó. Se tivesse alguma hora extra, por exemplo, aqui eu tenho uma hora extra, ó, 01, opa, 01, 2.00. Trabalhou uma hora extra. Se aqui eu tivesse mais uma hora extra, opa, não entrou aqui os dois pontos. Perfeito. Também aqui já apareceria duas horas extras para você poder ter o controle, né? Se você apagar alguma adicional, alguma coisa do tipo. Perfeito? Caso não tenha, a gente pode aqui simplesmente zerar. Você preenche de acordo com o que você precisar. Ainda tem aqui embaixo o espaço que eu deixei no nome da empresa. Você pode editar, colocar o nome da sua empresa para algum representante, algum responsável poder assinar e o nome do funcionário para esse funcionário poder também assinar e não gerar nenhum tipo de problema. Esse arquivo do Excel também já está prontinho para imprimir. Se você vier aqui em arquivo, imprimir, ou pressionar aqui, ó, Ctrl P, ó, Ctrl P, já vai abrir a parte de impressão, ó. Totalmente certinho, ajustado. Você não precisa se preocupar com nada, ok? Se você quiser tirar o logotipo, apagar alguma linha, novamente, a planilha está no formato 100% editável. E como aqui na Expert Curta a gente sempre faz as coisas por completo, né? A gente sempre entrega o melhor para todos vocês, todos os que nos acompanham aqui no YouTube, todos os nossos alunos dos nossos cursos e treinamentos. Além dessa planilha folha de ponto no Excel, estamos disponibilizando também aqui na descrição este arquivo aqui, que é uma folha de ponto exatamente igual, não, mas bem parecida, porém no Word. Você fala, Victor, cara, folha de ponto para mim não dá, no Excel fiquei perdido, é fórmula, é isso, é aquilo. Eu prefiro fazer do jeito manual, não perco 5 minutos fazendo isso, não tem nenhum problema, essa é a minha função, preciso fazer isso. Tem este arquivo no Word que não tem como você errar. Aqui tem o espaço para você colocar empregador, a empresa, o nome da empresa do CNPJ, do empregado, a pessoa que trabalha, o funcionário, o colaborador, nome, cargo, CPF e o CTPS, aqui o número. Sábado e domingo você pode colocar um traço, a semana trabalhada você vai ajustar as horas e aqui ao lado já tem um espaço para assinatura dessa pessoa, do empregado, do colaborador também. Se tiver alguma hora extra você pode acrescentar também, fora isso, se não tiver nenhuma hora extra você sabe que a pessoa vai receber exatamente aquilo, tá? É um modelo bem parecido, tem todos os dias, do dia 1 até o dia 31, se precisar algum mês você pode editar também, dar um delete, deixar até do dia 1 até o dia 30, claro vai depender de mês para mês. Aqui em cima eu deixei como julho de 2023, formou outra data, um outro mês, um outro ano, você vem aqui e edita, ok? Então tem a planilha do Excel e o arquivo do Word para você fazer da maneira certa o controle da folha de ponto, ok? Muito obrigado pelo seu tempo, eu quero só te fazer um convite também, aqui na descrição do vídeo, além desses arquivos para você baixar, 100% gratuitos, vou deixar o link também do nosso site que nós temos uns treinamentos completos do Word, Excel, PowerPoint, Power BI, formação pacote Office, tem muita coisa interessante. Se você tem dificuldade nesses programas, que são programas fundamentais no mercado de trabalho, em qualquer empresa, em qualquer área, você quer aprender um pouco mais sobre esses programas, talvez ser mais produtivo no seu trabalho, fazer as coisas mais rápidas para você ter mais tempo talvez para descansar, mais tempo livre no seu trabalho, ficar menos sobrecarregado, quando você pega uma tarefa, por exemplo no Excel, no Word, que é uma tarefa para ser feita em 3 horas, você faz em 2 horas, você provavelmente vai ter uma hora mais tranquilo, uma hora de descanso para fazer uma leitura, alguma coisa do tipo, relaxar, tirar um lazer, alguma coisa do tipo. Então você dominar esses programas também serve de tempo livre para você, é claro que você vai precisar ter um tempo de estudo, mas conosco aqui na Expert Cursos fica muito fácil, então acessa o link aqui da descrição, confere o nosso site, vê todo o nosso conteúdo, são valores totalmente acessíveis, que tenho certeza também que vão agregar no seu currículo e te preparar mais para o mercado de trabalho, combinado? Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!